Qual o sentido da vida? Médicos, professores, advogados, pastores, padres, estudantes, homens, mulheres, jovens, adolescentes, têm revisado essa pergunta durante muito e muito tempo. Na realidade, eu acredito que essa é uma das perguntas mais perguntadas para ninguém, mas se não para nós mesmos. Gerações e gerações, elas têm se levantado e se perguntado, qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha existência? Qual o significado que eu tenho no meio de tudo isso que acontece no mundo, no meio de tantas pessoas que estão ao meu redor? Eu, simplesmente eu, um ser único, individual, um ser que tem sua personalidade, tem sua maneira de ser, tem a sua maneira de existir? E essa dúvida e essa pergunta, esse questionamento, ele realmente está pairando no ar na vida de muitas pessoas. O que é fato, na realidade, é que nós sempre estamos procurando esse sentido. Na realidade, nós temos essa sede de significado. Nós temos essa sede de encontrar um propósito, de encontrar um sentido para a nossa vida. É tanto que se você parar para pensar, nós procuramos sentido em todas as coisas. Nós praticamos o ato de nomificar coisas. Falamos que cadeira é cadeira, chão é chão, caixa de som é caixa de som. Falamos que homem é homem, mulher é mulher. E nós estamos procurando sentido em todas essas coisas. E tudo isso porque nós queremos, em nós mesmos, encontrar um valor, encontrar algo que nos dê a certeza de que nós temos muito mais valor do que aparenta. Algumas pessoas, elas acham que não tem valor algum. Pessoas, elas cultivam a baixa autoestima. Outras pessoas se supervalorizam ao ponto de menosprezar outras pessoas. E assim, esse desequilíbrio entre dois opostos distantíssimos, muito distantes, eles acabam gerando conflitos na vida de todos nós. E o que é mais interessante ainda, é que nós podemos encontrar sentido, e eu vou abrir aspas aqui, para a nossa vida em muitos momentos da nossa história. Existem pessoas que encontram sentido na vida no extraordinário. Encontram sentido naquilo que acontece de grande e poderoso na vida. E elas dizem, encontrei sentido. Só que outras pessoas vão encontrar sentido na sua vida através do absurdo. Daquilo que não queria nem ouvir, nem falar. Alguns outros vão encontrar sentido na alegria, e infelizmente outros vão encontrar sentido na dor. Muitos vão poder encontrar o sentido, ou dizer, encontrei um sentido, porque eu tive um filho e agora eu descobri o sentido da minha vida, que é ser pai, que é ser mãe. Outros vão dizer, não, eu tenho um sentido, porque eu consegui comprar a casa dos meus sonhos. Alguns outros vão dizer, não, o sentido da minha vida está porque eu me apaixonei finalmente. Estou apaixonado, estou in love. Estou aqui, encontrei o amor da minha vida, encontrei o sentido da minha existência. Algumas outras pessoas, elas vão encontrar sentido na vida, através da morte de um ente querido. Outras vão encontrar sentido na vida, porque quase morreram e quase perderam a vida, e porque passaram por isso, assim, de repente, e não tão de repente, mas com muita dor, descobriram que caminho deveriam ter, que caminho deveriam prosseguir na vida. Outros vão encontrar sentido na vida, por quê? E não simplesmente por quê, mas também por quê? Talvez se separaram, se divorciaram, e naquele momento de dor, de bagunça, disseram, ah, eu entendi, sim. E aí um homem muito sábio na Bíblia, ele fala um pouco sobre o sentido da vida. Salomão, rei de Israel, filho de Davi, ele escreve assim, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi o quê, gente? Inútil. Uau! Uau! Tudo o que eu fiz foi inútil. Eu trabalhei, eu estudei, eu construí, eu elaborei, eu pensei, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu preguei, eu fiz isso, aquilo, eu fiz aquilo, tudo. E ele para ali e diz assim, cara, todo o trabalho que eu fiz, todo o esforço que eu tive, foi inútil, ele continua dizendo. Foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E aqui Salomão, ele parece um pouco depressivo, mas eu chamo muito mais reflexivo. E eu acho, eu acredito que isso é um bem que todos nós deveríamos ter, o ato de refletir, de olhar para dentro de nós e descobrir o que é que está acontecendo de verdade. Fala comigo assim, de verdade. De verdade. E essa é a palavra que eu e você precisamos talhar no nosso coração. De verdade. Porque a vida só funciona com a verdade. Enquanto mentirmos para nós mesmos, iremos sucumbir. sucumbir. E aí o ser humano, ele, diante de tudo o que já aconteceu, ele não para de fazer aquelas perguntas básicas. Não é isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Eu não vou me atrever a responder essas perguntas, gente. Mas eu vou procurar refletir um pouco com você aqui sobre algumas verdades a respeito desse tema. O tema da mensagem é o sentido da vida. Não poderia ser diferente depois de tudo que eu falei até agora. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que somos criados com um propósito, de propósito e para um propósito. Você pode repetir comigo? Somos criados com um propósito, de propósito e para um propósito. Agora você falou assim, propósito, agora faz assim, mexe teu ombro aí, gente. Por favor, me ajuda. Faz assim, se alonga. Se tiver muito sono, pode fazer um pé de chinelo aqui, à vontade, dá uma corrida aqui no meio do auditório, não faz mal. Agora vamos ler como quem está acordado acordado e feliz. Esse lá está mais feliz que esse. Acordado e feliz. Está melhorando. Daqui ao final do culto a gente acorda, não é? Então vamos lá. Somos criados com um propósito, de propósito e para um propósito. Tudo o que é criado ou produzido tem um propósito específico nessa terra. Tudo. Tudo. Fala comigo assim, tudo. Tudo tem um significado de ser e existir. E a palavra de Deus, ela diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele nos criou, Ele nos sonhou, Ele nos projetou, Ele nos fez, nos criou ali do barro, soprou o seu fôlego de vida dentro da gente e nos fez como nós somos. Quem pode dar uma glória a Deus por quem você é? E é interessante porque algumas vezes nós não somos tão felizes com quem nós achamos que somos. Mas eu quero dizer para você que é bom você ser muito feliz com quem você é, porque Deus te fez com um propósito para um propósito e de propósito. Você é importante. E aí eu parei para me perguntar e disse assim, poxa Jorge, como é que eu vou saber o meu propósito? Eu preciso entender de Deus que me criou, eu preciso olhar para o meu Criador e dizer assim, Deus, qual é o sentido da minha existência? Por que eu estou aqui? O que eu faço? Para que eu vim? E aí isso me fez lembrar de uma história. Certa vez um rei e o seu servo, talvez você conheça, mas certa vez um rei e um servo, eles saíram para caçar. E esse servo, ele era um cara muito temente a Deus e esse rei, ele não acreditava na bondade de Deus. E esse servo sempre falava assim, meu rei, Deus faz tudo perfeito, Deus ele é bom em tudo o que faz. e eles saíram para caçar nesse dia e uma fera os atacou, foi em cima do rei, o servo ainda conseguiu matar aquela fera, só que não conseguiu impedir que um dos dedos dele fosse arrancado. Aquele rei volta para o seu reinado ali, chateado, e o servo vira para ele, ele senja um dedo e diz assim, meu rei, Deus faz tudo perfeito, Deus é bom, muito bom em tudo o que faz. Aquele rei ficou com raiva do servo e mandou prender aquele servo. Depois de um tempo recuperado ali da sua mão, ele resolve caçar novamente. E quando ele vai caçar, ele é capturado por selvagens. Aqueles selvagens olham para o rei e dizem assim, vamos sacrificá-lo em homenagem aos nossos deuses. Quando tudo estava pronto para poder sacrificar aquele rei, eles olharam e viram que lhe faltava um dedo. E eles disseram, esse homem não é perfeito para o sacrifício. Vamos soltá-lo. Aquele rei, ele volta morto de feliz e falando, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é muito bom naquilo que ele faz. Ele chega em seu reinado, manda soltar o seu servo e diz assim, meu servo, me explica aqui uma coisa, Deus é muito bom em tudo o que faz, mas me explica, como pode Deus ter deixado eu te prender se você sempre o defendeu e ele falou assim, meu rei, se eu tivesse ido com você, eu teria sido sacrificado no seu lugar. Ou seja, gente, tudo em nossa vida tem algo que é para existir. eu acho lindo porque quando nós olhamos o que fala em Salmo 139, versículo 15 e 16, nós vemos o poder de Deus que diz assim, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. deixa eu falar algo para você. Tudo, fala comigo assim, tudo, faz assim, levanta a mão e fala assim, tudo, 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 tudo em você tem um sentido porque você foi criado de propósito, com um propósito e para um propósito. A cor do teu cabelo, a cor da tua pele, o local onde você nasceu, a tua personalidade, o teu modo de ser, as tuas características pessoais, até mesmo aquilo que parece não tão bom em você, ele irá servir para alguma coisa em teu futuro. Até aquilo que você julga detestar e até aquilo que você julga não gostar, isso vai ser usado para o teu bem porque você foi feito individualmente por Deus. porque Deus ele tem um propósito para a sua vida, ele te fez com propósito e ele te fez para um propósito, tudo existe. E João ele fala assim, João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Deus. Sem Deus, nada do que existe teria sido feito. e aí deixo uma pergunta aqui, qual o seu propósito de vida? Para para pensar, qual o teu propósito de vida? A segunda verdade que eu quero falar hoje é, a vida não tem sentido, nós é que damos sentido à vida. A vida por si só, ela não tem sentido, a vida por si só, existindo por ela mesma, não vai ter sentido. Porque para ter sentido, nós todos precisaríamos ser iguais. Mas, eu e você podemos sim dar sentido a essa vida. Um professor de literatura e de mitologia também, Joseph Campbell, ele escreveu o seguinte, a vida não tem significado, cada um de nós tem significado e nós o trazemos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. e aí eu digo para você que você nunca encontrará o sentido da vida fora de si. Escuta, vou repetir, você nunca encontrará o sentido da sua vida fora de ti, de si mesmo. e aí eu queria trazer algumas imagens, estão aí as imagens, lança a primeira imagem. Tem aí? Umas imagens que eu vi para poder separar? Não? Ok. Mas aí o que eu queria falar com as imagens, dá uma glória a Deus, que não tem imagem, mas é que algumas vezes em nossas vidas ou na maioria, na maior parte delas, na maior parte delas, nós estamos procurando o sentido na vida, nas coisas fora de nós mesmos. Pessoas têm procurado o sentido da sua vida no dinheiro, e o dinheiro, ele tem sido a sua mola propulsora da vida. É trabalho, em cima de trabalho, eu vivo para o trabalho, e trabalhar não tem nada de errado, é muito bom, é necessário, aqui eu não estou fazendo uma luta contra aquilo que eu vou falar, eu estou falando sobre o exagero de viver nessa realidade. Olha aí, apareceu, dá uma glória a Deus também. Pode passar outra imagem. Diversão, tem gente que vive por diversão, ah, eu tenho que curtir, ah, eu tenho que viver aquilo que eu tenho que viver na minha idade, no meu tempo, porque se passar, aí eu vou ficar velho, aí eu não vou existir, e a vida, ela começa a ser uma rotina de atividades, e atividades, e atividades, e atividades, em prol de uma diversão que é passageira, por quê? Porque as pessoas, elas estão procurando o sentido da vida, e gente, deixa eu fazer uma pergunta para você saber se você é igual a mim, quando acaba, quando acabava uma festa, e você ia para aquelas festas, quando acabava a festa, o que você pensava, ou sentia? Eu sentia tristeza e pensava, quando é a próxima festa? 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 E a minha vida, ela começava a ser de festas, 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 só que a festa, ela começa e termina, é um sentido curto. A outra imagem, lança aí, poder, poder, pessoas em busca do poder, em busca da fama, em busca do status, em busca de ter um reconhecimento, em busca de querer ser alguém, e as pessoas, elas estão todo o tempo querendo ser alguma coisa, para o que? Para agregar valor em si mesmas, e assim elas poderem se sentir bem, e entender, poxa, eu tenho sentido na minha vida, porque eu sou empresário, ah, porque eu sou um pastor, da igreja maior do mundo, ah, porque eu sou o engenheiro conhecido, ah, porque eu sou o cara que voluntaria aqui mais e serve mais, ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo, e na realidade, Foucault já falava sobre essa luta de poder, passa a próxima imagem, sexo, as pessoas, elas, tem pessoas que elas acreditam que o sexo por si mesmo, não é, ele vai dar o sentido na vida de alguém, é o prazer, aqui simboliza o prazer, a busca pelo prazer desenfreado, passa a próxima imagem, status, falei um pouco no poder, ah, preciso, não é, ser o cara mais curtido, se não me curtirem, não é, eu já entro, o que foi que eu fiz, as pessoas não gostam de mim, né, eu acho que, eu acho que essa minha frase, eu preciso mudar, na realidade, eu acho que eu preciso mudar quem eu sou, porque se eu mudar quem eu sou, aí, aí o que acontece, as pessoas vão gostar mais de mim, e a pessoa, ela perde a convicção de quem ela é, a pessoa, ela se torna uma pessoa vazia de si mesma, passa a próxima imagem, a estética, pessoas estão estética, e não tem nada de, gente, mais uma vez, nada do que eu estou falando, tem de errado, tem de errado, a demasia em todas elas, a estética, onde eu vivo para isso, por isso, e com isso, mas, passa outro ponto, acabou, ok, e aí, eu deixo a pergunta para você, nesse entendimento que a vida não tem sentido nela mesma, mas nós é que damos sentido à vida, a minha pergunta é, onde você tem buscado o sentido da sua vida? Você parou, para para pensar um pouquinho, aonde é que você tem buscado o sentido de viver? Aonde é que você tem depositado o teu coração? aonde é que você tem buscado realmente aquele sentimento de existir, de dizer, poxa, eu sou pleno, eu sou abundante, eu tenho, é vida, aonde é que você tem buscado esse sentido de vida? Terceiro ponto, o ser humano foi criado para a eternidade, fala comigo assim, eternidade, não, mas fala assim mais forte, eternidade, algumas pessoas se assombram com essa palavra, outras pessoas ficam alegres, é aquela questão, né, quem quer ir para o céu aqui, gente? Quem quer morrer aqui, pessoal? Ninguém, ninguém quer morrer, mas todos não querem para o céu, vamos ser arrebatados, amém? então vão orando aí para a gente já estar dentro daqueles que vão estar arrebatados, que não vão precisar morrer, vão ser levados de corpo e tudo, vai ficar só as roupas aí, não é? Imagina aí, imagina a gente ver agora Jesus chegando no céu com seus anjos, a gente escutando ali aquele, aquele poderoso, aquela poderosa voz de Deus como o trovão, e a igreja sendo levada para o céu para se encontrar e o casamento perfeito acontecendo e a gente sabendo que vai viver eternamente, para sempre, sem nenhuma dor, sem nenhum constrangimento, sem doenças, sem diferenças de classe social, sem problemas econômicos, eita Deus, vai derramando dinheiro aí, derrama dinheiro até o Senhor chegar, quem recebe o dinheiro e fala assim, oita, xaramachaya, o negócio aqui é poderoso, o negócio aqui, já a gente vai fazer um efeito especial aqui, caindo as folhas aí, verdes, não é da árvore gente, folhas verdes, mas aí, é interessante perceber que alguém certamente falou, alguém falou uma vez assim, a vida aqui na terra é apenas um parêntese na eternidade, a vida aqui na terra é apenas um parêntese, é apenas um pequeno espaço em meio a uma linha tão longa de tempo, e aí eu trago para você uma reflexão do que Pedro ele fala, em 1 Pedro 1, 24, 25, ele diz assim, pois toda a humanidade é como o que? a relva, 1 Pedro 1, 24, e toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, essa é a palavra que lhes foi anunciada, tudo é passageiro e tudo é como o vento que passa, para para pensar um pouquinho na tua vida, quantas coisas já passaram por ti? Quantas pessoas passaram por você? Quantos sentimentos também já foram embora? Quantas coisas ruins já foram embora? Mas quantas coisas boas também foram embora? e quando a gente para para pensar nisso e entender que o homem foi criado para a eternidade, a gente precisa entender que a vida ela oferece muitas coisas, gente, a vida ela oferece muitas coisas para a gente e nós somos sim tentados, nós somos seduzidos a viver uma vida focada no aqui, nesse agora, nós somos tentados a imaginar como se esse tempo ele fosse eterno, por quê? Porque nós somos criados para a eternidade, nós vivemos aqui na terra acreditando que esse tempo ele nunca vai passar e quando nós somos lembrados muitas vezes em um velório, muitas vezes com uma doença, muitas vezes com alguma coisa que aconteceu de grave e quase propiciou um acabar da história de alguém ou de si mesmo, se não fosse essas coisas, nós não estaríamos ligando mais para nada, estaríamos só vivendo a vida como se fosse eterna, é tão verdade isso que para para pensar um pouco, você sempre pensa que vai poder dar um abraço em alguém depois, não, não vou abraçar agora não, depois quando encontrar com ele de novo, eu abraço, você sempre imagina que pode falar um eu te amo para tua mãe ou para o teu pai depois, depois, daqui a pouco eu digo, amanhã eu falo, daqui a um ano eu talvez eu peça perdão, olha como nós muitas e muitas e inúmeras vezes estamos postergando, adiando, protelando, procrastinando coisas que éramos para fazer hoje e tudo isso por causa de um entendimento errado, de um entendimento de que achamos que esse tempo presente ele é para sempre e querido, deixa eu falar uma coisa para ti, esse tempo vai passar, o tempo aqui na terra ele é passageiro, o tempo aqui na terra é passageiro, ele vai acabar, eu e você, nascemos criancinha recém-nascidos no ventre da nossa mãe envelhecemos e vamos morrer um dia e ninguém quer falar sobre a morte por quê? porque nós temos a mentalidade da eternidade por quê Jorge? porque nós fomos criados para a eternidade dentro da gente tem algo que sabe que a gente é de eterno só que nós não podemos viver aqui na terra como se a terra fosse a nossa casa eterna nós temos uma casa muito maior nós precisamos viver na perspectiva da eternidade e o que é essa perspectiva da eternidade? é que esse tempo ele é curto e que existe um tempo infinito para mim depois da minha morte depois da minha morte quando eu começo a viver na perspectiva da eternidade tudo muda tudo muda fala comigo assim tudo muda a minha maneira de enxergar o mundo muda a minha maneira de ver as pessoas ao meu redor e a minha família muda a minha maneira de enxergar a mim mesmo muda fala comigo assim tudo muda não, não fala todo mundo tudo muda tudo muda e tudo vai mudar se eu começar a viver nessa perspectiva da eternidade e aí quero deixar também outra pergunta para você você vive uma vida centrada na terra ou no céu? seus valores são valores passageiros ou eternos porque isso muda muito a nossa vida muito como muda e aqui o objetivo dessa mensagem não é deixar você down de maneira alguma mas é exatamente o que está acontecendo com você agora você está olhando para você mesmo para dentro de você e você está refletindo se aquilo que você vive é real ou é fantasia se você vive num mundo fantástico de Bob quem conhece esse? só os antigos é? ah meu Deus Genar a gente está aflito Genar e isso é muito forte muito forte então nós vimos aqui quatro pontos três pontos vou falar do quarto agora somos criados com um propósito de propósito e para um propósito a vida não tem sentido nós é que damos sentido a vida o ser humano foi criado para a eternidade e por fim a quarta verdade fala que o sentido da vida é Cristo o sentido da vida é Cristo eu gosto muito de estudar sabe gente e essa parte de psicologia essa parte mais científica também gosto muito e por sempre estar lendo eu vejo algumas perspectivas diferentes não concordo com todas mas leio e absorvo aquilo que preciso tenho conhecimento daquilo e é interessante porque no tempo pós moderno que nós vivemos os cientistas os estudiosos eles já não mais querem definir por si mesmo o sentido da vida o sentido da vida trazer uma definição para isso de significado não é mas eles trazem uma definição depois de tantas definições que surgiram no passado que compilando eu quero ler para você eles falam o seguinte sobre o que é o sentido da vida não sabemos exatamente de onde vem o significado ou o sentido da vida se é inerente ou seja se está dentro da gente ou se é real o que eles querem dizer com isso está fora não é aquilo que eu busco o que sabemos é que os seres humanos florescem quando tem esse sentido de vida e que sofrem quando não o fazem eu achei muito interessante isso porque Paulo ele fala em Filipenses 1 21 e 23 21 a 23 ele fala assim porque para mim o que é gente o viver é você pode falar porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher estou pressionado dos dois lados desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor e aí essa carta ela foi é uma das cartas mais íntimas que Paulo escreveu na realidade ele escreveu a igreja de Filipos essa igreja foi a primeira da Europa o berço ali da igreja e Paulo ele fala que existe dois sentidos na vida o sentido terreno e o sentido espiritual só que ele fala que ele valoriza e reconhece Cristo como o sentido da sua vida um cara que perseguiu Cristo um cara que matou um cara que simplesmente fez muitas coisas contra o cristianismo um dia ele conhece Jesus ele fala ei o sentido da minha vida não está na lei não está nas pessoas não está nas coisas ao meu redor não está nos meus próprios sentimentos e muito menos no intelectual o sentido da minha vida está em entender que Cristo ele é a resposta de todas as minhas perguntas tudo que você pergunta hoje só vai ter encontrar sentido em Cristo você pode ser o maior cientista do mundo sentado aqui e você vai se questionar porque o trabalho do cientista é se questionar é questionar o problema e você sempre vai perguntar por quê por quê por quê por quê e você nunca vai encontrar a resposta absoluta mas uma coisa eu sei que Cristo ele também teve um sentido na vida qual foi o sentido da vida de Cristo de Jesus ele também tem teve sentido tem sentido e a palavra de Deus fala assim em João 6 38 pois palavra de Jesus pois desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou e esta é a vontade daquele que me enviou olha o sentido da vida de Jesus que eu não perca nenhum do que ele me deu nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia por quê a vontade de meu pai é que todo o que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Jesus ele tem um sentido da vida o sentido da vida é nos dar o sentido da vida esse é o sentido da vida de Jesus e nós só teremos o sentido da vida quando e somente se nós entregarmos nossa vida a Deus nós entregarmos realmente nossa vida a Jesus não como uma religião e não como uma prática de de atos vazios por si mesmos não mas quando eu entender que eu fui feito para a eternidade quando eu entender que o sentido da vida ele é Cristo quando eu entender olha aqui para mim quando eu entender que eu posso buscar tudo no mundo eu não sei você mas eu procurei resposta gente eu já fui ateu eu já fui ateu pelo menos dizia que era queria explicar tudo pela ciência também pela psicologia eu procurei o sentido da minha vida nas mulheres no trabalho no estudo amo estudar procurei o sentido na vida em drogas em álcool que fosse uma das piores drogas que existem procurei sentido na vida em tantas coisas em querer ser coisas em querer ser o cara que fazia coisas no dinheiro no parecer ser no querer impressionar e aí um dia eu descobri que a minha vida era vazia minha vida ela não conseguia caminhar um dia eu fui apresentado a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida e naquele dia quando eu fiz essa oração que eu vou compartilhar com vocês daqui a um minuto a minha vida ela mudou completamente a minha vida deu um boom gente ela simplesmente pô aconteceu minha vida ficou estruturada eu fui liberto de vícios eu parei de querer ser quem eu achava que deveria ser e tudo isso porque eu entendi que eu não posso viver aqui na terra como se fosse o céu mas eu preciso trazer o céu pra dentro de mim amém que eu não posso fazer o céu